O que eu queria falar hoje é um assunto que todos perguntam muito, pensamos muito, às vezes sim, às vezes não, mas é um pensamento muito teórico, chama-se morte. Ai, morte monja, que coisa. Bom, então nos vai dar a receita para ressuscitar depois da morte, para viver intensamente apesar da morte, como evitar a morte. Olha, se você tiver resposta para tudo isso que eu falei, me passem, porque eu não tenho nem como evitar a morte, nem como fazer essas coisas. A morte faz parte da vida, né? Nascemos e desde o momento em que a gente nasce, já começa o reloginho, né? Eu me lembro quando era pequena, Camila, se puder, feche um pouquinho aí, porque está muito barulhento. É que não estou me escutando, olha que eu grito, já estou perdida com minha voz, né? Então, isso, cuidado com perder os dedos, que o seguro não paga isso. Ah? Pode ser, sim, para não morrermos todos aqui falando em morte. Bom, então, esse pensamento que passa por nossas vidas, dizendo, nossa, o que é a morte? Todo mundo fala, todos temos que morrer, todos vamos a morrer, enchemos a boca disso e continuamos vivendo mais, sem entender a real importância da morte dentro de todos nós. Tem um filme que eu gosto e fizeram uma versão, que me recuso a ver, chama Blade Runner. Não sei se você... é um clássico. Foi o único filme, o primeiro filme que eu comprei na minha vida, paguei o que tinha, o que não tinha, o que me deram, o que me dariam, ou seja, paguei uma fortuna. Eu amei esse filme. E tem, lembram, os replicantes, não sei se você lembra, que pareciam humanos, mas não eram humanos. E olha que interessante, que ingenuidade, como a gente capta algumas coisas e outras não. Os replicantes eram seres humanos, criações, né? Feitas pelo homem, pareciam seres humanos, só que tinham superpoderes. Me lembro a Derylana, que pegava um ovo dentro da água fervente e eu assistia essa cena como 50 vezes, porque achava o máximo. Água fervente e ela pegando um ovo assim, sem se despentearem. Ah, que maravilha! O outro pulando, o outro... faziam coisas maravilhosas. Só que eles tinham um problema e isso, assim, digamos, é o coração do filme. Tinha data de validade. E eles estavam atrás da pessoa que tinha criado eles, para que alterassem isso. Porque eles tinham desenvolvido também sentimentos. E uma coisa muito importante, amor pela vida. Que nem nós. Só que não deu e eles todos morreram. E o, como se chama, Harrison Ford, era o caçador desse replicante. Batou vários e um deles morreu falando com ele, que era um grande ator alemão, falando coisas maravilhosas. E ele morreu aí quietinho e passou, né? E eu assisti o filme com a minha santa ignorância e eterna juventude e mortalidade. Eu diria que, não vou contar o que idade tinha, porque vou me dedurar. Mas era muito jovem, muito magra e muito bonita. Ou seja, faz anos disso. Eu pensei, nossa, coitados dos replicantes, né? Que angústia! Eles têm essa contagem regressiva. Ai, coitado, ai, coitadinho deles. E só que 20, 30 anos depois, eu digo, peraí, replicantes? E eu? Não percebi, eu tinha uma pele infinita desses coitados que estavam com essa data marcada. A única referência com nós que não temos data, né? Mas nos fizeram, fomos criados, nascimos, surgimos. Não vamos nessa pergunta que pode levar para 50 milhões de palestras. Mas o fato é que estamos aqui. Mas no momento em que somos gerados, concebimos, o óvulo começa a se multiplicar, a dividir. Começa essa contagem regressiva. A gente não pensa isso. A gente não percebe. Sobemos filmes. Eu chorei quando mataram a Daryl Hano. Ah, coitadinha essa que pegamos os olhos quentes aí. Tanto desperdício. E tanta morte que está no meu redor. A nosso redor. E a gente não chora, não se maravilha. Não usa esse destino de todos nós como uma alavanca. Para quê? Para ficar em uma completa e absoluta depressão. Ir atrás daquele criador. Aqui no filme, teatro é cara. Para dar três tapas dele e dizer, mude isso. Ou, sabendo que isso não é possível no nosso caso. Por enquanto, que eu saiba. Se alguém souber de alguma outra coisa, em segredo me passe para ver como é mais. No momento não temos essas respostas. Como eu faço para mudar isso? Sabemos que querramos ou não. A vida seja boa ou ruim, vamos para lá. Como fazer, então... Não só no filme, digamos, das nossas vidas, como eu sempre falo. Que esse destino inevitável em cada um de nós, em vez de virar uma pedra, um fardo, um quarto escuro nas nossas vidas, vira o quê? Uma energia que me permita, sabendo onde eu vou terminar, só que não sei quando, estar absolutamente presente em cada momento, enquanto eu puder piscar, enquanto eu puder beber um copo de água, enquanto eu puder abrir o olho e enxergar, enquanto eu puder perceber o barulho dos carros. E isso também faz parte da vida. Não sabemos se o morto escuta, não. Eu não sei, não me lembro se estive morto, se voltei. Essas são realmente coisas que... E não estou brincando, não me atormentam. Tem pessoas que acreditam na reencarnação. Nossa escola não fazem fazer isso. Dizemos, nosso mestre fundador do Gensama, que está aqui, ele dizia, nosso lema é aqui e agora. Porque vai nos fazer imortais? Não. Tudo pelo contrário, porque sabemos que somos extremamente mortais. Agora eu ia falar com um casal, que eu vou casar daqui a pouco. E ficaram em vir para termos uma conversa, para eles entenderem o que é mais um casamento budista. E recebi um WhatsApp da noiva, dizendo que o noivo atropelou sem querer um ciclista. Fiquei assim, não aconteceu nada. Protegidos estão, porque... Sobretudo o ciclista. Mas sobre o que é interessante, eu pensei no ciclista, também na pessoa que atropela. Nossa mestra disse uma coisa que me impressionou muito a primeira vez que eu escutei. Ela falou, aquele que mata, também morre. A pessoa que você era, morre nesse momento também. Se for um assassinato, você vira um fugitivo, um preso, um reu. Nesse caso, imagine, pode mudar tanta coisa, caso tivesse acontecido. Poderia ser até que o ciclista se atirou na sua frente. Um acidente inevitável, não dava. Mas marcou uma vida. e mais sobretudo a sua e a pessoa que estava aí poderia ter ficado aleijado, paralítico, numa cama. Não aconteceu nada. Mas a gente não tem que esperar esses momentos ou quando morre um familiar, muito querido para nós, para acordar. Acordar para quê? Para nós mesmos. Para ter... Não dou empatia. Para acolher a nossa própria mortalidade. Não é para ficar nos lamureando. Ai, vou morrer, vou morrer. Não sejamos dessas pessoas que parecem que nunca vão morrer. Eu conheço um senhor que tem oitenta e tantos anos. Nossa, não morre. A pessoa está morrendo. Ele é aí. Mas não é por amor à vida. É por medo à morte. E existe uma grande diferença nisso. Você pode ficar num cantinho, se preservando, se conservando num caldo, tentando não sofrer, nada que nada me atinja, eu me cuido. Mas não porque a vida é bonita, é porque eu tenho medo da morte, o que não se é. E ele vive num canto triste, vendo as pessoas desaparecerem. Pior, não só desaparecerem, as pessoas se transformarem, de crianças virarem adolescentes, adolescentes e adultos, de crianças passam a ter crianças pela sua vez, netos. e ele continuou num canto, se mantendo vivo, sem ser parte dele, da vida dele. E eu acho isso uma coisa muito triste. Porque o aborto, para ele, vai chegar de qualquer jeito. Não vai ser imortal. Ele disse, não é que eu me cuido muito. Está num cantinho, a vida está acontecendo, as pessoas vão mudando, vamos brigando, vamos rindo. e ele está num canto do formou, como eu chamo. Em formou, já está preservado da vida. A gente tem que viver a vida porque ele é bela, porque ele é efêmera e porque vai acabar na morte. Mas a morte, em vez de me deixar com aquele olhar terrível, de que vou acabar num caixão, como monja budista, eu devo ser incinerada, numa urninha com minhas cinzas, você, bom, entre o momento de nascer e quando me torrarem, tem uns momentos maravilhosos que se chamam vida. E estou presente nesses momentos porque essa força de que vou desaparecer não me dá força enquanto eu estou aqui. Esse é o ponto que Dogen Sama faz ênfase. É aqui e agora. Esse aqui e agora não me promete imortalidade, não me promete estar além da dor, não me imuniza contra a única coisa que a gente tem que é a nossa vida. Não vai me dar cem anos mais ou tirar, eu não sei, mas a gente sempre quer um pouquinho mais, né? A vida é tão boa, deixa viver um pouco mais, mas é que eu vou estar viva só até quando eu estiver vivo. A gente não sabe. De repente, daqui a 20 anos descobrem uma vacina contra o câncer, contra o Alzheimer, a medicina está avançando, passos agigantados, mas a gente não pode ficar naquele quartinho do formol, sabe? Esperando o milagre acontecer, o milagre já estar vivos, o milagre é sentir, o milagre é duvidar, o milagre é pensar. Como eu faço, eu estava falando para uma pessoa hoje, que as mortes dos seres queridos não sejam em vão? me lembro, comentei para essa pessoa que eu tive um irmão, ele morreu faz 27 anos, era dois anos mais novo do que eu, lindo, talentosíssimo, inteligentíssimo, adoeceu com toda a juventude, 30 anos tinha, e morreu. E eu me lembro que estava baixando o caixão dele, vou imaginar a revolta, era meu único irmão, e era assim como eu, era a mãe dele, era a mais velha, quantas vezes não briguei por, todas essas coisas que vem, no momento, porque ele era tranquilinho, pisava no meu irmão, e tato, eu era que dava, defendia ele, roubava um brinquedo dele e tinha que ir atrás, porque ele era meio bobinho, que me perdoe, mas era meio bobinho, não mentira, ele era do bem, ele era do bem, vamos dizer, e quando estavam baixando esse caixão, tudo isso veio, nossa, aquela dor com nostalgia, com sentimento, e eu me fiz uma promessa, não sei de onde eu tirei isso, deve ser da dor, para tentar mitigar um pouco a dor, ou que essa dor tivesse algum sentido nesse momento na minha vida, eu nem budista era, mas o pensamento que eu tive tem muito a ver com o que eu sou agora, eu pensei, eu me prometi que a morte do meu irmão não fosse em vão, o pensamento me veio muito forte, e vocês vão pensar que estou louca, mas eu não entendi, no momento eu digo, mas eu estou louca, pensando isso por quê, e saí, voltei para casa, e vivi mais ou menos meu período de luto, com o tempo, a dor parece que me tira, não vem às vezes mais forte, porque a gente começa, cai a ficha, como dizem, me lembro que a ficha para mim caiu completamente, porque fui assistir um filme de Almodóvar, que estava muito em moda nessa época, e eu saí tão feliz, o filme disse, quando meu irmão assistiu, eu disse, mas ele está morto, aí caiu tudo, aí eu entendi que ele tinha morrido, nossa, aquela dor de novo, aquela frustração, nunca mais, o vazio de nunca mais, mas esse nunca mais, tem muito de meu iguinho, eu nunca mais, ia compartilhar com ele, eu nunca mais, ia falar com ele, entendi, esse eu, ele estava muito bem, espero que esteja muito bem, e aí entendi, como eu faço para essa dor, que se transforme, em uma coisa beneficiosa, eu tenho que passar, todos temos que passar, por essa dor, todos vamos ter alguém que morre, alguém que desaparece, nas nossas vidas, e essa pessoa, já que desapareceu, como fazemos, para que essa morte, essa desaparição, não seja em vão, gente, o melhor dessa pessoa, as lembranças, os ensinamentos, o sorriso, o colo que nos deu, a bronca, que levamos, que seja, que dê frutos, que floresça, são sementes, que estão dentro de nós, e depende só de nós, que isso floresça, que se virem, uma energia bonita, benéfica, dentro das nossas vidas, quando Shakyamuni Buda, estava morrendo, o grande Shakyamuni Buda, não é qualquer umzinho, sabe, iluminado, com discípulos, todo mundo chorando, chorando, se desmanchando, de chorar, e ele disse, para todos os discípulos, não chorem gente, não existe encontro, sem despedidas, já Shakyamuni Buda, estava fazendo, a cancionzinha, de quem é, de Milton Nascimento, já cantou, 2.600 anos atrás, já estava preparando, a musiquinha, de Milton Nascimento, enfim, já ia cantar, mas não vale, então, ele já falou isso, não existe encontro, sem despedida, nem que eu vivesse, milhões de eões, ou seja, são eternidades, um momento, a gente ia se separar, mas, se vocês fizerem, dos meus ensinamentos, era a única coisa, que tinha Shakyamuni Buda, que tinha deixado para ele, os ensinamentos, se vocês fizerem, dos meus ensinamentos, seu mestre, eu viverei para sempre, essa é a cara, o que deixou, uma mãe, um pai, um avô, ah, eu não quero que morra, vai morrer, mas, cada vez que você fizer, aquele, aquele escondidinho, sabe, com o segredinho, da sua mãe, da sua boca, ninguém via, mas, no momento, que todo mundo virava, colocava, dois pedacinhos, de queijo prato, embaixo, assim, todo mundo, uau, esse era o segredo, e você só, lembra dela, nesse momento, nesse momento, a mão, que coloca esse queijo prato, a língua, que é de gosto, o coração, que fica alegre, é dessa pessoa, que está conosco, tem uma história, de ficção cientista, que eu gosto muito, muito da boa, não daqueles marcianos verdes, da boa de verdade, que contava, que em um planeta X, existia uma raça, que eles viviam, rodeados de rubis, de amarras, o planeta era, ou seja, seria o tesouro, de qualquer caçador, de pedras preciosas, de ouro, enfim, e um deles chega, e fala para os chefes, da comunidade, nossa, chegaram uns seres, maravilhosos, e eles me ofereceram, um líquido incrível, ele estava como bêbado, né, e eles querem, onde que estão, as grotas, onde estão todas, essas pedras, que nós usamos, simplesmente, para adornar, nossas casas, como fonte de energia, eles querem muito isso, e me ofereceram, mais líquido, se eu queria, e os caras disseram, e você deu, o endereço, imagina, falou onde estava, e ele falou, falei sim, porque vocês são todos, os medíocres, eu sou agora um ser poderoso, esse líquido, me faz diferente de vocês, o líquido é simplesmente água, e esses seres maravilhosos, eram seres humanos, que estavam atrás, de tesouros, né, lembra, em fisiocentista, mas olha que interessante, quando ele falou, que tinha, dito, o lugar, onde estavam, todos os tesouros, as lembranças dele, a civilização deles, o berço deles, todos deram, as costas para ele, eles tinham, como uma peninha, que saia assim, né, e no momento, aquela namorada dele, pegou, e tirou, a peninha dele, e ele se encolheu, e começou a morrer, chorando, e chorando, porque esse era o símbolo, de que ele tinha morrido, para todos eles, o nome dele, nunca ia ser pronunciado, iam apagar, ele, da memória, todo mundo, que conheceu, ele, simplesmente, com esse gesto, mataram, enquanto todos desapareceram, ele começou a morrer, de medo, de remorso, de angústia, isso é morte, gente, não teve violência física, não deram um tiro, simplesmente, nós vamos te esquecer, sua cara, tua voz, teu nome, teus gostos, teu riso, isso, isso nunca existiu, ninguém mais vai dizer, ah, lembra como, Durguchuco, nome, né, deficiência sexista, subia e comia, um pedaço de rubi, e atirava nos dinossauros, de cristal, nunca mais, ninguém vai falar isso, isso é morte, gente, esquecimento total, aqui, no cérebro, e no coração, e quando eu fiz essa promessa, de que a morte do meu irmão, não fosse mal, foi isso, lembrá-lo, e o melhor que ele me deu, o gosto dele, pelas coisas bonitas, brigas, não vou nem contar, porque já esqueci, claro, mas era assim que nós viemos, éramos absolutamente diferentes, é o caos, é a bagunça, e ele uma ordem, sabe, apolíneo, tudo nele estava perfeito, limpo, bem arrumado, as cores combinavam, até do papel higiênico, com a lama, era uma coisa horrorosa, e eu chegava, tá, 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 aquela improvisação, aquela coisa, é questão da autônica, isso não combina, não vi, e ele ficava desesperado, tinha um sentido de estética, diferente do meu, mas a gente se gostava, e ele desaparecendo, o mundo dele, para mim, não morreu, porque eu fiz questão, o que ele gostava, lembrar, essas coisas lindas, que ele me deu, apreciar uma lua, por exemplo, temperaturas, uma pessoa que era um artista, que via as cores, vivia num mundo, de visualização, e vivia num mundo, da música, eu era pianista, mas, ele, sendo levado, para aquela fosa, ele podia, eu podia ter feito, se fosse por dor, por ódio, por raiva, pelo que fosse, raiva até, porque morreu, gente, e me deixou com esta dor, não é? a gente não sente isso às vezes, por que me abandonar, ser desgraçado? E a pessoa, é feliz, por fim, ai, já não escutava mais gritos, a revolta da dor, também pode vir, o ódio, porque me abandonou, eu precisava tanto de você, nesse momento, e a pessoa foi embora, se a gente fizer isso, porque seu ódio me fizer, tirar, aquela peninha, daquele, de personagem, daquele conto, difícil sentista, a pessoa morreu mesmo, mas essa dor, a gente sabe, que vai passar, essa mortalidade, vai me atingir, mas enquanto, eu estiver, respirando, que cada respiração, seja um canto, de alegria, para as pessoas, que me precederam, para todos, para todos os seres humanos, inclusive, os que eu não conheci, uma avó, que não conheci, uma tatarabó, também, que não conheci, me lembro, de umas coisas, que mais me dava raiva, quando era pequena, porque eu realmente, minha avó, não conhecia nenhum, nenhum, que sorte é minha, sou um, eu não tive, essa coisa de avó, de nada disso, mas então, por exemplo, eu estava na cozinha, meu pai me dava uma bronca, assim, colocava a boca, de um jeito, a tatia abrigida, de novo, e eu ficava, mais brava, porque me dava uma bronca, e me comparava, com um ser, que eu nem sabia, que existia, dizendo, é minha cara, isso é meu, não, não, que é seu, e eu disse, como que não sou eu, ancestrais, pessoas que nem conhecia, estão, com aquela trompa, em espanhol, se diz trompa, parece, ele fala, trompa, trompa, se acordasse, mas é triabrigida, que apareceu aqui, de novo, e era fulano, e quando fazia, digo, mas nunca sou eu, gente, nunca sou eu, lembro, minha avó, minha mãe, aquela coisa, a quinta melancia, que você está comendo, parece a sua mãe, digo, que é isso, toda essa ancestralidade, que eu carrego, e sem querer, dou vida, a eles, o mais antigo, veio de repente, nossa, é a avó, que incrível, e a gente não conheceu, mas eles estão vivos em nós, inconscientemente, DNA, milagre, como vocês quiserem, eu acredito mais no DNA, do que em nada, né, minha mãe, por exemplo, quando ela estava, ela estava grávida de mim, ela fala, quando eu estava grávida dela, pode ser que ela saiba a mesma coisa, no momento, é a circunstância, ela disse que comia muita papaya, eu até agora, amo de paixão papaya, e melancia, não me diga melancia, que eu já, adoro melancia, paixão que ela tinha, me passou na gravidez, eu via, não sei, mas se ela, quando ela morrer, cada vez que comer uma melancia, e lembrar dela, ela está viva, ela está presente, e eu vou comer com alegria, com presença, com gratidão, uma fruta que eu gosto, que esse gosto, quem sabe, me foi herdado, né, porque parece que nada é da gente, toda vem de atrás, a gente não é nada original, né, quem sabe, e faço, eu faço também, essa melancia, e esse outro aspecto, que também eu gostaria de tocar, não são seres humanos, que a gente tem que dar, dignidade pela morte, a tudo que nos rodeia, essa melancia, que está se transformando, porque está sendo morta, cada facada, é uma morte para essa melancia, e eu li, e isso foi uma coisa, que eu gostei muito, eu li, uma novela chinesa, de Lin Yutan, os protagonistas, vocês conhecem Lin Yutan? Leiam, uma maravilha, Portão Vermelho, Um Momento em Pequim, mas são essas pequenas novelas, antigamente, 400 páginas, que agora ninguém tem tempo para ler, mas então, os protagonistas, estão preparando um pato, a pequiniza, e era, que envolviam em lama, e colocavam dentro, até agora lembro, no forno, dentro da terra, e a lama criava como uma crostra, crostra de cerâmica, e fazia com que a carne ficasse, desmanchasse, se cozinhava, enfim, tiraram o patinho, coitadinho, tiraram da crostra de lama, já cozinhada, colocaram nos pratinhos, e um dos protagonistas, como o pato, ele disse, este pato não morreu em vão, ele quis fazer um elogio, ao cozinheiro, mas ao mesmo tempo, um reconhecimento, uma vida que se doou, e não queimaram o pato, não tiveram que jogar no lixo, transformou em uma coisa maravilhosa, que continuava, uma morte que virava, vida, na vida de outras pessoas, por isso que as pessoas falam, nossa, que o budismo, como se leva, como eu faço para incorporar o budismo, no meu cotidiano, o budismo, gente, isso é tão simples, vai comer, agradeça, aprecie, veja, esse milagre, que faz com que um abacate, esteja na nossa mesa, um copo de água, uma vassoura, um tatame, seres humanos, ao meu redor, é só um sentimento imenso de gratidão, porque a vida se manifesta, se renova, vida, morte, simultaneamente, enquanto estou falando aqui, células nossas estão morrendo, pensamentos estão se transformando, que também é uma espécie de morte, a gente entrou com uma ideia, o que será uma palestra de uma monja budista, para os que vieram pela primeira vez, e outros, e vão com as expectativas, e de repente é isso, se transformou, uma ideia mudou, e isso também é morte, vivemos imersos, somos essa transformação, só que nos queremos sentir especiais, diferentes, só no momento em que alguém, muito perto de nós, desaparece, é que a gente se toca, Buda falava desses quatro cavalos, o cavalo que ao ver só a sombra do azoite, saia correndo, aquele que escutando o som, aquele que batendo na pele, e o quarto cavalo, que só se transforma, que só se mexe, que só cai a ficha, quando o azoite atravessa a carne, e chega a teu osso, que cavalo queremos ser nós, dentro das nossas vidas, ou que cavalo somos nós, aquele que a vida nos deu um aviso, nossa, tive um problema, deixa mudar minha vida, deixa mudar o jeito de pensar, vou repensar minhas prioridades, ou vou esperar estar já com o pé no túmulo, para começar a gritar, gente, sabem que descobriu uma coisa, agora que estou morrendo, que a vida é muito linda, imaginou, e todo esse tempo, em que eu tive os dois pés, e não estava no túmulo, andando na minha vida, xingando, resmungando, me lamureando, e eu sem dúvida, negando, esse processo, que me afastava da única coisa, que era a minha vida, e me creia, estar em um canto de imortalidade, quando cada vez que a gente faz um gesto, cada vez que a gente tem um pensamento, limpar o altar, vida, morte, damos vida, a luz, fica, olha, está limpinho, que maravilha, que maravilha, que delícia, eu adorei, a gente limpa assim, sabe quantos seres estão aqui, que eu faço assim com um pano, eu vou lavar, matei, não é, então, em vez de pensar, nossa, mas o budismo é ruim mesmo, agora a única coisa que eu posso fazer assim, e respirar, e olha lá, de pouquinho, para que não entre um animalzinho, limpar, não limpo, se você acha que estou dizendo, para não limpar a casa, não funciona, porque já tentei, só nesse budismo, não vou fazer nada, que a natureza se manifeste, não é budismo, é preguiça, e má vontade, a gente tem que limpar, mas com consciência, que esse ato seja benéfico para todos os seres, ou seja, que eu me transforme, assim como eu transformo, eu devo ser transformado, para quê? Para a minha vida, que eu vire cada dia, uma pessoa melhor, mais contente, com a pessoa que eu sou agora, não o que eu fui, nem o que eu gostaria de ser, nem aquilo que eu me programei, é para a pessoa que eu sou agora, que eu veja que tantas vidas, e tantas mortes, foram precisas para eu estar em esse momento, ter consciência da enorme responsabilidade, que significa estar sentados, em pé, deitados dentro das nossas vidas, essa responsabilidade que cabe a nós, ser dignos herdeiros, de tantas vidas mortes, que nos trouxeram nesse momento, e eu acho que isso seria uma visão absolutamente bonita, e positiva, não é para assustar as pessoas, nossa monja, eu fiquei tão feliz, porque em uma palestra, pensei que iam falar dos veadinhos, que estavam quando o Buda morreu, das aves, quando ele morreu, os passarinhos cantaram, e a monja disse, que entrou, até que sai, e falou, morte, 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 que monja ruim, que isso, isso está acontecendo a cada momento, vocês veem as folhas que caem, você viu as árvores chorando, porque essas folhinhas caem, isso é morte, que dá transformação, cada vez que nasce, uma plantinha, já começa a contagem regressiva, o relógio é diferente, dependendo das espécies, do cuidado, dos méritos da planta, para a árvore, mais água, mais sol, dependendo da espécie, porque tem algumas que gostam de sombra, e pouca água, e aí está a sabedoria da vida, que plantinha sou eu, quanta água eu preciso, para florescer, para me manifestar, será que sou uma plantinha camelo, será que eu preciso de pouca água, e muito sol, ou de muita sombra, e muita água também, será que eu preciso de terra fofinha, a gente não sabe, fadados a essa ignorância, queremos estar presentes, e cantar uma vida, que não estamos curtindo, que não estamos sendo, e estamos cometendo, como disse, um grande, 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 dos grandes, escritório argentino, Jorge Luis Borges, Jorge Luis Borges, em espanhol, é Jorge Luis Borges, argentino, vai doer para os fanáticos de futebol, mas é argentino, é um gênio, eu gosto muito dele, ele tem um poema, que fala do que havia, ele começa o poema, dizendo assim, eu cometi o pior, amor de todos os pecados, que um filho pode, pode fazer para seus pais, eu não fui feliz, é forte, é isso, aí por aí começa, eu leio esse, foi um tapa, eu caí, praticamente, da cadeira, onde estava lendo, é uma coisa muito forte, porque isso, porque nossos pais, nos engendraram para a vida, para o bonito da vida, para o tudo de bom, para o tudo precioso, e eu arruinei minha vida, não falem em arruinar, ele é realmente um escritor, uma coisa maravilhosa, que ele fala, disse, gastei minha vida, em minúcias, em medicamentos, em relacionamentos tristes, tacaios, eu pequei, meus pais me engendraram, me deram vida, para uma vida, uma vida imensa, maravilhosa, e agora, estou morrendo, assim de simples, mas é isso, fomos trazidos para quê? Para o melhor, o que é o melhor? Estar vivos, e o que é estar vivos? Respirar somente? Pensar e respirar? Pensar e respirar e sentir? Pensar, respirar, sentir, opinar? Pensar, respirar, sentir, opinar e tossir, por exemplo, o que é estar vivo? Ou tudo isso ao mesmo tempo, ou nada ao mesmo tempo? O que me define como vivo? Como eu me sinto vivo? Como eu faço uma homenagem a cada segundo da minha vida? Como eu faço? estando vivos, mas quem está vivo? O que é vida? O que é morte? Voltamos à pergunta, não esconder, vida, morte, aqui lemos um verso, quando o Kabo Zazen, que diz assim, vida, morte, é de suprema importância, tempo rapidamente se esvai, e oportunidade se perde, cada um de nós, deve esforçar-se por despertar, cuidado, não desperdice esta vida, se isso não é forte, gente, vou pegar um martelo e vou bater na cabeça de vocês, porque isso que a gente está esperando, aquele tapa, sabe, aquela dor, aquele momento último, estava vendo que era um, os que inventaram o base jumping, esse que se atirava dos prédios, você não tinha nem nascido, eu ainda não entendo isso, não compreendo, não consigo entender, porque se a vida é tão sagrada, tão bonita, porque eu tenho que apreciar, achando que no momento que estou, quase me espatifando com o chão, e não me espatifando, ai, nossa, que vida, eu digo, que vida, eu cantou passarinho, e eu escutei, eu digo, que vida, porque faz, não, não estou fazendo de menos, é que eu não entendo, que só no momento, o seu quarto cavalo, sabe, que chegou no osso, e você por isto, e sai com três dentes menos, o osso sai por lá, nossa, que barato, que caro, pode sair isso, se eu tivesse refis, olha, quem sabe, eu pularia por aí, mas da última vez que tentei ver, onde eu tinha perdido meu refio, não achei, e eu acho que não me deram, o modelo fajuto, porque eu não tenho, já que só tenho este corpinho, e só tenho este espaço, tão pequeno, para perceber os passarinhos, para me perceber, eu escutei meus sons, eu escutei minhas florestas, eu escutei meus rios, eu naveguei meus rios, eu mergulhei nos meus mares, em vez de estar indo para lá, que era, ouviu uma espanhola, que ela foi morar em Sudáfrica, e estava tão feliz, ai, saí do, nossa, porque essa vida é tão tacanha, e isso é uma coisa que me deixa muito triste, a vida tacanha estava em Espanha, mas se a visão dela é tacanha, ela pode estar em Groenlândia, ou no Polo Sur de Marte, que será um Polo Sur tacanho, porque a visão da gente, a atitude da gente, e ela estava dizendo, não, porque aqui surfar é o máximo, é uma alegria, eu já surfei, já tenho medo de onda, então, não sou uma boa apreciadora, dessas montanhas, que fazem assim, ver um carimbo, você vê uma formiga, subindo num palito assim, enfim, não, mas essa era rondinha civilizada, digamos, só que a moça disse, nossa, é uma delícia aqui, claro, que a gente tem que ter cuidado dos tubarões, que varam, nossa, uma delícia, eu falei, como é que é? eles têm até bandeirinhas, vermelha, branca, e uma preta, que deve ser quando devolvem os pedaços para sua mãe, colocando com sua foto, e digo, quem é essa, e está vacia a praia, eu não entendo, sabe, digo, será, eu gosto de tubarões lá, no meio ambiente, são seres maravilhosos, parece que estudando eles, pode vir a cura para o câncer, porque parece que o tiburão, não pega nem gripe, o cara com os dentes, que vai renovando, aquela pele incrível, que é um produto, uma bioengenharia, que é para invejar todo mundo, parece que são imortais as coisas essas, mas, também gosta de surfista, entende, e aí já entrou, com o conflito, se esta vida maravilhosa, que me deram meus pais, vai estar em peligro, por uma ondinha, ai gente, vou, não sei, na travesseira, e faço assim, com uma toabinha, e me molho um pouco, não sejamos, esperemos, sabe, achar que as praias boas, só são aquelas, que me acordam para a vida, porque tem tubarão, a praia é boa, que me acorda a vida, porque eu sinto areia, sinto o cheiro do mar, vejo por de sol, sinto a água que me molha, e os tiburões muito longe, preferivelmente, né, companhia, das pessoas, companhia de mim mesma, de entrar em comunhão, com essa praia, e entender que tudo isso que eu posso apreciar, é uma herança, de tantas pessoas que me precederam, e me deram oportunidade, sabendo eu, não, de poder fazer assim, sentir areia, de ver o mar, quem sabe tivemos algum ancestral, que foi marinheiro, que gostava muito do mar, e a gente tem uma paixão, né, pelo mar indescritível, que a gente diz, eu não saberia como explicar isso, mas se eu vejo um pedacinho, se eu vejo um balde, já me atiro, porque eu gosto de água, de paixão, quem sabe, esses ancestrais, que a gente não conheceu, isso não tem a menor importância, o fato de não conhecer, não nos exime da responsabilidade, de honrá-los, reverenciá-los, como? Na nossa vida, temos presentes, nas nossas vidas, não é começar a recitar, uma lista de 50 mil, minha tata na boca, que saiu de África, veio para cá, num barco negreiro, isso, isso se chama conhecimento de história, uma memória incrível, não tem outro jeito de apreciar, qual será esse jeito? Simplesmente estando presente na minha vida, onde estou, e aí a morte, em vez de ser, ter essa visão, essa cara, horrorosa, que vai me tirar, de uma vida, que se eu tiver essa visão da morte, como uma coisa horrorosa, a vida não pode ser bonita, a vida é bonita, porque traz junto com ela, também a morte.